Autoridades de todo o estado se reuniram na Assembleia de Verão 2023 O tradicional evento da FAMURS foi realizado na Sociedade Amigos do Balneário Atlântida na Saba, em Shangri-La, e reuniu mais de 700 pessoas entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários e servidores municipais, vereadores e representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário Um momento importante de interação, troca de experiência entre os prefeitos, alinhamento de pautas prioritárias para demandarmos juntos ao governo federal, ao Congresso Nacional e também de orientação do estado sobre novos procedimentos em relação aos convênios A gente vai avançar muito nesse governo em relação a convênios com os municípios Já fizemos muito no governo passado, em convênios para turismo, para pavimentação, para o esporte, para a saúde A gente vai novamente fazer rodadas de convênios A gente está apresentando as orientações de uma nova plataforma para que a relação esteja sempre saudável, bem azeitada e o mais fácil possível na vida dos prefeitos, atendendo melhor a nossa população Nós estamos muito felizes em poder receber todos os prefeitos aqui poder receber também a Emater como parceira deste evento, trazendo aqui um pouco do seu trabalho até porque a Emater está presente em praticamente todos os nossos municípios e tem uma importância fundamental no desenvolvimento rural Então nós, quando convidamos a entidade, a Emater, quando convidamos os prefeitos para estarem aqui a gente convida para poder fazer essa congregação, poder trocar experiências, conversar e trazer essa troca entre os municípios e as instituições E podermos receber aqui também a Emater pela primeira vez na história das nossas assembleias é um motivo de muita alegria Educação é olhar para o futuro, inovação é antecipar Com esse tema, autoridades e parceiros debateram o futuro e o desenvolvimento dos municípios gaúchos Realmente é muito importante sempre essa visita, esse encontro de prefeitos e a Assembleia da FAMURS, onde a gente discute as principais pautas Esse ano, então, voltado para a educação, que é uma pauta muito importante Esse pós-pandemia, então todas as prefeituras, elas têm que ter um olhar diferente na área da educação Inclusive, as novas leis que estão vindo de cima para baixo aí Com relação a creche, a receber as crianças, então, de zero a três anos Até então, os municípios tinham uma obrigação de atender a partir de quatro anos E isso está mudando, então é importante a gente discutir isso com todos os prefeitos, essas pautas Essa integração aqui com a FAMURS, eu vejo muito importante também para nós, prefeitos Termos conhecimento também mais amplo de todas as ações que a Emater tem E reafirmar o nosso compromisso dos municípios, em parceria com a Emater Levar aos nossos agricultores uma tecnologia diferente, forma de trabalhar mais adequada Para enfrentamento das dificuldades que tem no dia a dia Principalmente quando tem situações de intempéries que afligem a nossa região E no dia a dia, nas questões mais normais, olhando para a produção, para a produção de leite Para a agricultura, para a pecuária, enfim, para todas as ações do nosso pequeno e médio agricultor Pela primeira vez, a Emater esteve presente no evento Nós temos como o maior parceiro o governo do estado E também os 497 municípios nos quais a gente está sediado com estrutura física Tem parcerias com todos os municípios do estado Entendemos oportuno esse momento para que a gente pudesse conversar com todos os prefeitos aqui na Assembleia Expor um pouco mais do que a Emater tem a oferecer Além daquilo que o prefeito enxerga como potencial no seu município A Emater tem várias especialidades, centros de especialidades Como é o caso da agroindústria, projetos para secagem e armazenagem Também plano municipal de desenvolvimento rural Enfim, uma grande variedade de oportunidades que a gente está apresentando para os prefeitos E para os gestores municipais como um todo De mais serviços que a gente pode ofertar para os municípios E ao fim e ao cabo trazer melhor qualidade de vida para todos os cidadãos que moram em cada um dos nossos municípios gaúchos Então é um momento que a gente compartilha aqui algumas novas oportunidades Para que a gente possa cada vez mais bem atender e atender mais a nossa população em todo o nosso estado É um momento em que há um intercâmbio de cultura e informações pelos prefeitos E para nós da Emater é importante que a gente participe Para que pensamos também o planejamento do desenvolvimento rural no município Nós estamos presentes nos 497 municípios Então precisamos pensar a política do município juntos Construir juntos essa política E desenvolver o meio rural junto com os prefeitos e as prefeitas Que governam a municipalidade Então para a gente é muito importante estar aqui hoje